Olha, amor, o tanto de peso que colocaram aqui no chão, na fila, olha. Nossa, mano, isso aqui é muito pesado, véi. Só cara forte consegue levantar, mano. Cada peso que eu levantar... Mentira, amor. Garantido um, dois. Muito fácil, amor. Tá fácil, facinho. Oxi, ó, então duas. Eu tenho que levantar todos, então, todos. Rapaz, tá muito fácil. Olha. Ainda vai quebrar a cama. Vai sim. Bom, mas a cama é das Casas Bahia. Coloca um tijolo embaixo, pra quando cair, ficar. O Ricardão? Ah, é o nome do cachorro. Ah, mano, vai ter um cachorro? Ah, nós vai comprar um cachorro. Aí tem que deixar o espaço do cachorro embaixo da cama. Ah, entendi. Então tá, deixa o espaço do Ricardão, do nosso cachorro. Tchau, 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 tchau Obrigado.